Zonas de risco formadas. Na primeira zona de risco, nós temos Rambo, Guipa, Haddad e Céu. A votação que vai definir quem são os primeiros finalistas da grande conquista está aberta no R7. Atualização, Enquete UOL, Notícias da TV. Quem você quer salvar na 12ª Zona de Risco de A Grande Conquista 2. Atualização, 1 hora 51 minutos. Segunda-feira, 15 de julho. Resultado parciais. O primeiro e se livrando da eliminação até o presente momento. Rambo, 41,44%. O segundo e também se livrando da eliminação. João, João Haddad, 40,23%. O terceiro e dando adeus à competição até o presente momento. Céu, 9,26%. E o quarto e também dando adeus. Guipa, 9,08%. 8%, 18%, 18%, 2%. Tchau. Tchau.